Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. Levarei meus olhos, aos montes, hoje além do Senhor virá o teu socorro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL